Jabez foi o homem mais respeitado da sua família e sua mãe lhe deu esse nome, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, ah Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Uma história linda que nos serve de inspiração, uma história de mudança radical, uma história de transformação, uma história que tinha tudo para dar errado. Mas que foi transformada, que foi mudada, porque um homem decidiu estar aos pés do Senhor. A palavra de Deus, ela nos fala aqui sobre Jabez. Este homem que é interessante aqui frisar, que Jabez era um homem, né? Até me perguntaram essa semana, eu estava pregando sobre Jabez, achando que era uma mulher. Que é um nome que dá para colocar, não é tanto em homem como em mulher, mas nesse caso aqui a Bíblia fala que ele foi o homem mais respeitado da sua família. E amado ou amada do Senhor, há situações na nossa vida, situações de sofrimento, situações de dor, provações, ocasiões que parecem que são definitivas. Situações que parecem que nunca vão mudar. Será que você hoje olha para você mesmo e diz assim, olha, eu nunca vou mudar aqui nessa área. Isso aqui em mim não tem jeito, eu vou continuar o mesmo. Eu fui marcado pela dor, eu fui marcada por essa dor. A dor do abuso na infância. Eu tive uma figura muito ruim de pai, um pai muito ríspido. Um pai autoritário. Uma mãe autoritária que não dialogava, que me xingava. Que colocou sobre os meus ombros um fardo muito pesado e eu carregue esse fardo até hoje. Eu fui abusada moralmente, psicologicamente, quem sabe também sexualmente. Ah, eu sofro demais no meu casamento, isso, aquilo, aquilo outro. Eu já sofri e eu vou sofrer e eu nasci mesmo para sofrer. Porque fulano cresceu, cicrano progrediu, beltrano evoluiu profissionalmente e eu continuo desse jeito. Cada pessoa, ela reage de uma forma. Existem algumas que se acomodam, algumas que apenas decidem suportar o fardo e viver empurrando sua vida com a barriga e que perdem a graça de viver. E eu olho para a história desse homem aqui e eu vejo que ele nasceu marcado pela dor. Ele nasceu fadado a sofrer, mas ele não se acomodou. Ele percebeu que com a ajuda do Todo-Poderoso, as coisas poderiam mudar. Você me ouve nesse momento e quando escuta o que eu estou falando aqui, quem sabe você começou a analisar a sua própria vida. Será que também existe solução para mim? Você se pergunta. Será que o que aconteceu com esse homem aí que ela está falando pode também acontecer comigo? Ou é apenas uma fantasia? Ou isso é algo que foge da minha história, que foge da história da humanidade? É algo que está muito distante. Será? Será que pode acontecer também? Será que pode acontecer também comigo? O que aconteceu com o Jabez? Então, meu amado, minha amada, eu quero afirmar a você, pela palavra poderosa de Deus, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você espera, aleluia, através do poder dele operando na sua vida. E eu te garanto que a partir do momento em que você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a partir do momento em que você decidir viver esta novidade de vida e se entregar por completo, entregar os teus sonhos, entregar os teus planos, entregar os teus projetos, entregar os teus sentimentos, entregar a tua família, entregar o teu trabalho, entregar tudo o que você tem nas mãos do Senhor, a tua história, ela não será a mesma. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia que aconteceu exatamente isso com Jabez. A palavra de Deus nos conta que ele foi gerado com muitas dores. Ele tinha outros irmãos e o nome dele se deu porque a mãe dele sofreu demais durante a sua gestação e durante o seu nascimento. E o significado do nome deste homem é dor. Ele causa ou causará dores. Imagine você ter que responder para todos que o seu nome é dor. Que o seu nome é sofrimento. Imagine você ter que responder quando alguém pergunta como você se chama. Você responder assim o meu nome é sofrimento. Essa era a resposta de Jabez todas as vezes que ele era perguntado. Todas as vezes que ele passava pela rua as pessoas olhavam para ele e diziam olha lá o sofrimento, a dor passando. Talvez você não responda o seu nome com essas palavras mas no seu rosto a sua postura responde exatamente isso. Quando alguém olha para você você não fala que o seu nome é sofrimento. Você não fala com as suas palavras mas você fala com o seu olhar. você fala com a sua história. Você fala com o seu jeito com o seu comportamento dor. E eu digo a você que a continuidade dessa história está nas suas mãos. Jabez ele podia se conformar ele podia se conformar com todos os tipos de sofrimento. E hoje eu falo aqui tem muita gente mas muita gente mesmo que me ouve e que se sente exatamente assim fracassado, derrotado, triste amaldiçoado quem sabe você até já acreditou que você está debaixo de uma maldição mas saiba que independente de qualquer coisa Deus ele é Deus que quebra a maldição quem sabe você já acreditou que você nasceu para perder que você nunca vai ser ninguém que você sempre vai ser ser derrotado que você nunca vai conseguir avançar que você nunca vai subir um degrau a mais você já acreditou que você vai estar fadado em sucesso financeiro até o fim da sua vida quem sabe você meu amado pai de família começou a acreditar que você não tem habilidade para negociar que você nunca conseguirá trazer o mantimento sustento necessário para a sua casa como você gostaria que assim fosse amado amada do senhor a escolha está nas suas mãos em continuar acreditando nas mentiras de satanás ou viver uma nova vida que é a vida que Deus tem para mim para você uma vida de sucesso uma vida de crescimento uma vida de prosperidade quando eu falo de prosperidade eu não falo só da prosperidade financeira nem material eu falo da prosperidade em todos os sentidos em todos os aspectos seja ela emocional seja ela espiritual e seja ela também material Jabez tinha tudo para ser um fracassado tudo para ser um derrotado mas ele decidiu crer no Deus vivo e invocar o senhor ele não absorveu aquela condição de inferioridade rei amado amada do senhor eu gostaria que você fizesse uma reflexão nessa manhã imagino que você tenha absorvido essa condição que alguém te deu essa condição que a vida te deu essa condição que alguém que traiu te deu e você absorveu assim disse eu sou aquela que foi traída você está entendendo você absorve e como eu disse ainda agora você não diz eu sou aquela que foi traída quando alguém pergunta o seu nome mas você diz eu sou aquela que foi traída durante o longo da sua história porque você só consegue viver isso você só consegue porque você só está apegada a isso você não consegue sair dessa paralisação emocional quem sabe você responde eu sou aquele que fui rejeitado pelos meus pais aleluia imagino que você tem irmãos e você cresceu com um sentimento negativo olhando para os seus irmãos e entendendo que eles eram prioridade para os seus pais e você não quantos estão amarrados nas cadeias do diabo nesse aspecto e absorveram essa infelicidade absorveram essa condição de inferioridade quem sabe por apenas um acontecimento na sua infância você absorveu aquilo para você e disse eu sou inferior eu fui gerado com dores eu fui traído eu fui traída eu sou mal amado Deus está falando com você nessa manhã eu sou a má amada eu sou aquele que não prosperei meu Deus meu Deus Deus está dizendo a você te perguntando meu filho minha filha até quando você vai ficar se lamentando desse jeito até quando você vai ficar respondendo para todos que o seu nome é dor até quando você vai sair dessa condição de derrotado até quando Deus está fazendo essa pergunta para você nessa manhã filho filha não foi para isso que eu te criei não foi para isso que eu te chamei ei mulher até quando você vai viver aí nesse vitimismo nessa autocomiseração é uma lamúria é uma vida de miséria só sabe contar derrota e eu não estou afirmando aqui que você não passa por lutas por problemas não eu sei que você passa porque todo mundo passa todo mundo passa por lutas e por dificuldades e eu não estou afirmando que é fácil eu não estou afirmando que que está dando tudo certo aí para você eu não estou afirmando que você está folgada financeiramente eu não estou afirmando nada disso eu só estou afirmando que você precisa sair desse estado de miséria emocional que você precisa se levantar dessa lama que o diabo está olhando para você e está dizendo exatamente assim que eu quero eu estou gostando desse negócio você está entendendo você está entendendo que é hora de você despertar e dizer assim eu não vou viver mais nessa miséria miséria emocional miséria espiritual eu não vou mais ficar assumindo a minha condição de inferioridade eu não sou uma derrotada eu não sou vítima eu não sou atraída quem sabe até eu já fui traída por alguém mas eu não preciso ser atraída eu até já falhei numa área mas eu não preciso ser a que falha eu até já gerei dor em alguém mas eu não preciso ser a dor eu até já causei sofrimento ou vivi um sofrimento muito grande mas eu não preciso me chamar sofrimento porque o meu Deus ele é Deus que interrompe uma história de dor e sofrimento pra fazer uma nova história acontecer e se você crer que o Deus Todo Poderoso está falando com você nesta manhã e dizendo eu estou fazendo uma nova história acontecer na sua vida você diga assim amém decrete com a sua palavra diga assim seja amém olha que coisa maravilhosa eu agora quero falar sobre a oração você já entendeu você já entendeu que você não precisa andar de cabeça baixa por conta do teu passado ou por conta do teu presente você já entendeu que uma história de luta não significa você ser a luta você já entendeu que você passar por situações amargas não você não precisa se chamar de amargura você já entendeu que você em Cristo pode viver uma nova história mesmo que as coisas continuem do mesmo jeito porque o nome de Jabez não mudou não o nome dele continuou sendo Jabez e Jabez continuou significando dor Jabez continuou significando aquele que causa dor ou que causou dores Jabez continuou significando sofrimento mas Jabez não continuou com postura de sofrimento e a Bíblia diz escuta aqui que eu li deixa eu abrir de novo aqui minha Bíblia Jabez foi o homem mais respeitado da sua família um homem mais respeitado da sua família olha ou mais ilustre diz em outras traduções olha a oração dele ele orou por si próprio ele começa dizendo assim essa era a oração dele senhor eu te peço que me abençoes certa vez eu já ouvi alguém dizer assim ah eu sou tão indigno eu sou tão indigno de pedir alguma coisa a Deus que eu tenho até vergonha de pedir para Deus me abençoar pessoa crente e aquilo ali inicialmente transpareceu humildade olha ela é tão boazinha tão humildezinha que ela até tem vergonha de pedir a benção de Deus sobre a vida dela pedir que Deus abençoe ela mas eu vejo que isso aqui é um princípio completamente antibíblico porque o senhor ele diz pedir buscar e bater se Jesus diz a mim a você que é para a gente pedir então meu irmão perca tempo não peça ao senhor e esse homem ele dizia senhor eu te peço me abençoes e o interessante aqui é que ele orou pelo seu próprio problema ele não foi apenas procurar alguém para orar por ele e não é errado você procurar pessoas para orar por você não é errado errado é você procurar as pessoas para orar por você deixando de orar ora por mim errado é você chegar aqui na live deixar o seu pedido de oração e sair e não orar errado é você ir no círculo de oração deixar lá o seu papelzinho e acreditar que aquilo vai mudar a sua vida e viver a sua vida sem compromisso com Deus e com a oração então meu amado antes de pedir para alguém te ajudar em oração ore você mesmo pelo seu problema pela sua situação o senhor diz lá em tiago no capítulo 4 e 2 vocês cobiçam coisas e não as tem matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem aí o senhor responde sabe por que vocês não tem porque vocês não pedem capítulo 4 versículo 2 de tiago então amado amada abençoar faz parte da natureza de Deus Deus é pai Deus é mãe você está entendendo que talvez você imagine Deus muito pior do que eu não posso nem dizer assim porque Deus não posso nem dizer em nenhum aspecto não posso nem me referir a ele com esse termo mas você imagina Deus com uma imagem muito ruim quem sabe o Deus que te ensinaram na tua infância foi um Deus que não tem nada a ver com o meu Deus com o Deus verdadeiro Deus vivo e você olha pra Deus achando que Deus é aquele Deus ranzins aquele velhinho barbudo que está lá no céu sentado na cadeira e não está nem aí se importando com você que você precisa estar lá mendigando a atenção dele não não ei Deus é pai Deus é mãe eu sou mãe e sabe tem horas que eu que eu quero tanto abençoar minhas filhas e eu digo eu não vou dar não porque se eu der vai virar festa vai ficar mimada e olha que eu já mimo demais que a minha justiça meu Deus eu sou muito injusta em relação a isso na verdade todas as mães tem hora que eu fico meu Deus principalmente agora que eu estou aqui em Brasília essa semana eu tive a alegria de trazer comigo aqui a Alicinha minha filha de 8 anos minha caçulinha tive a alegria de trazer comigo eu não trago a mais velha quase não trago ela só veio aqui em Brasília uma vez porque ela sempre fica lá em Pernambuco por conta da escola tem algumas dificuldades não pode estar faltando a Alicinha é mais tranquila é pequenininha mas eu tive a alegria de trazê-la aqui comigo tive a alegria também de trazer aqui Sarinha minha sobrinha está aqui comigo com meu irmão Sandro que daqui a pouco vai estar no programa aqui com você ele vai ficar de 10 ao meio dia mas esse ano que eu estou viajando para Brasília toda semana e fiquei mais distante das minhas filhas toda vez que eu estou indo para para casa eu fico ai meu Deus tenho que levar alguma coisa para elas eu fico catando coisas nem que seja um pirulito um chiclete uma balinha diferente aqui que surge que a gente vê no aeroporto a gente quer dar dar chega o aniversário a gente quer fazer uma festa a gente quer dar uma boa educação a gente quer quer estar o tempo todo agradando é a natureza materna a natureza abençoadora e dar sem esperar nada em troca porque se a gente esperasse algo em troca meu pai do céu zero zero retribuição viu e depois que fica adolescente que é uma bênção mesmo ei mãe não espera nada em troca não não espera retorno não senão você vai se frustrar você vai doidar mas o amor de mãe é esse é o amor incondicional abençoar faz parte da natureza materna abençoar faz parte da natureza de Deus e olha que ele só compara com o amor de mãe para que a gente na nossa alimentação possa entender um pouquinho do amor dele porque o amor dele é muito superior muito superior e ele ainda diz assim pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta pode aí ele diz todavia eu não me esquecerei ou seja o amor de mãe pode até falhar mas o meu amor ele não falha aí Jabez diz Senhor reconhecendo o teu amor eu te peço me abençoa ei amado amada é hora de você começar a orar mais e mais intensamente dizendo Senhor eu te peço que o Senhor me abençoes e a bondade de Deus ela não tem limites não tem limites aleluia 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 veja o que começa com dor com sofrimento pode terminar de maneira totalmente diferente aí Jabez ele continua orando e ele diz que me alargue as fronteiras eu já estou terminando nós já vamos orar nós já vamos falar com o nosso Deus tá bom nós já vamos aqui meditando nas sagradas escrituras e nós vamos orar daqui a pouco veja só não era apenas um desejo de possuir mais terras o que que ele pede aqui que me alargue as fronteiras que me alargue as fronteiras ele está dizendo assim Senhor me ajuda a viver de maneira abundante tudo que o Senhor me dá Deus faz prosperar seja as fronteiras materiais seja as fronteiras espirituais ou seja Senhor eu quero ter um lar abençoado eu quero ter um comércio abençoado eu quero que o fruto do meu trabalho onde quer que eu esteja seja abençoado Senhor eu quero que quando eu estiver lá naquela cozinha cozinhando aquela comida eu quero que seja uma comida abençoada que traga nutrição que traga alegria você quando cozinha você cozinha como hein? deixa eu perguntar a você dona de casa saiba que o amor ele é sentido na tua comida viu? ei eu sinto amor na comida das pessoas eu acho que você também eu sei quando a comida é cozinhada com amor a gente consegue passar isso quantas vezes a gente come assim e diz rapaz que comida gostosa aí a pessoa responde é porque eu fiz com amor é verdade é o melhor tempero há quem não acredita mas eu acredito piamente veja como é que você está lá cozinhando a comida você está cortando ali o tomate o pepino você está cortando o pimentão você está cortando ali o coentro para fazer aquela saladinha e depois você vai fazer um molhinho ali da galinha guisada coloca um pouquinho de óleo qual é a tua postura o que é que passa na tua cabeça? você está lá dizendo Deus, obrigada inconscientemente, claro que você não vai ficar orando o tempo todo mas você está lá dizendo Deus, obrigada porque eu estou fazendo essa comida aqui para minha família graças a Deus que tem esse alimento aqui para a gente comer olha, meus filhos vão chegar da escola e vão comer essa comida e eles gostam muito galinha guisada meu marido ama esse feijãozinho aqui com calabresa com pedacinho de charque e aí, todos não tem calabresa mas tem charque hoje tem charque tem amor demais aqui nesse feijão e vai ficar gostoso vou colocar um coentrozinho para dar um gosto especial vou fazer esse arroz aqui bem soltinho quando todo mundo chegar do trabalho na hora da janta o cuscuz vai estar bem feito como é que é tua postura? você cozinha assim ah todo dia a mesma coisa todo dia meu irmão eu pego esse negócio e sujo a panela e a panela fica aqui na pia e não chega ninguém para me ajudar a lavar aí depois que eu lavo o menino vem sujar tudo de novo e é uma agonia e falta isso e falta aquilo e hoje não tem salsichinha só tem ovo e hoje não tem ovo nem salsichinha eita que agonia meu Deus do céu só tem pão pão com manteiga e reclama e reclama porque o marido não ajudou naquilo ele disse que ia trazer ontem e não trouxe e meu Deus do céu quando bota a comida na mesa a pessoa come porque está morrendo de fome mas acabou-se não tem amor não tem doçura só tem amargura Jabez ele ora assim que me alargue as fronteiras que me alargue as fronteiras ele estava clamando a Deus Senhor me dá mais oportunidades de realizar o teu propósito aqui na terra de glorificar o nome de Deus aqui na terra minha amada meu amado Deus quer te dar coisas grandes Deus quer colocar coisas nas tuas mãos mas ele só vai colocar se no teu coração tiver o desejo acima de todas as coisas de glorificar o nome dele glorificar o nome dele você está entendendo? você quer glorificar o nome dele? no teu coração há um desejo ardente você quer o que? você tem pedido a Deus o que? você tem pedido a Deus crescimento profissional? quando você crescer profissionalmente você vai se esquecer de Deus? ou você vai glorificar o nome dele? Deus está dizendo assim meu filho se for pra você se esquecer de mim você vai continuar exatamente onde você está se for pra você desonrar o meu nome se for pra você esfriar espiritualmente se for pra você se envolver com quem não deve se envolver ou com quem não deve se envolver você vai continuar do mesmo jeito porque eu te amo e eu não quero que você se perca mas se for pra você fazer o meu nome ser glorificado no teu ambiente de trabalho no seio da sua família aonde quer que pisar a planta dos teus pés eu te abençoo e você vai crescer crescer e crescer Senhor alarga as minhas fronteiras alarga aumenta Senhor Deus as minhas possibilidades sim Senhor eu não quero ficar conformado eu não quero ficar acomodado eu quero crescer eu quero prosperar Deus você entendeu? ore essa oração poderosa Senhor me abençoe Senhor alargue as minhas fronteiras ou seja Senhor aumenta as minhas possibilidades eu quero crescer aonde eu estiver dentro da minha casa eu quero crescer como pai eu quero ser um melhor pai para as minhas filhas e para os meus filhos eu quero ser uma melhor mãe eu quero ser uma melhor esposa eu quero ser um profissional melhor eu quero ser um patrão melhor entre os meus amigos eu quero ser mais amigo do que eu já sou eu quero ajudar eu quero se importar com a dor dos meus amigos Senhor na minha comunidade eu quero crescer na minha comunidade eu quero Senhor Deus olhar para o meu próximo e poder ajudá-lo poder ajudar a minha área ali que eu vivo de alguma forma os mais necessitados eu quero crescer aonde eu estiver isso significa alarga as minhas fronteiras a partir de hoje ore assim Senhor alarga as minhas fronteiras Senhor eu quero crescer se você quiser orar de uma maneira mais simples Senhor eu quero crescer em todas as áreas mas primeiro para que o Senhor cresça nós já vamos orar só mais um pouquinho e Ele ora assim ó essa oração é muito forte me abençoe e alargue as minhas fronteiras que seja comigo a tua mão aí Ele diz assim o Senhor só vai me abençoar e o Senhor só vai me fazer crescer se o Senhor segurar na minha mão segurar a minha mão é a mão de Deus que nos sustenta a mão de Deus tem aquele hino não é? de Dalete Hungria lembra quando estavas por um fio pra desistir e quando faltou isso aqui pra você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez era o que? era a mão de Deus era a mão de Deus essa mão que traz proteção que abre portas que é o nosso amparo que segura a nossa aleluia oh bendito seja o nome do Senhor peça que a mão de Deus continue te sustentando e Ele te sustentará e Ele nos promete na Sua palavra eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e por fim Ele diz assim que me livre do mal eu preciso entender que eu não posso subestimar os perigos que existem ao meu redor o mal ele existe o diabo existe ele vive ao nosso derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar ei me ouve aqui no dia de hoje você não pode ignorar e nem tão pouco subestimar os males ao seu redor existem pessoas más no seu caminho existe o inimigo das nossas almas que usa as pessoas más no nosso caminho e essas pessoas elas vão fazer de tudo para atrapalhar para sabotar me lembro de quando Isaac estava prosperando Abimelec o rei dos filisteus começa a olhar para Isaac e perceber que ele estava muito poderoso muito próspero que ele tinha muitos bois que ele tinha muitas ovelhas que ele tinha muitos poços e os filisteus agora vão lá e entulham os poços de Isaac ou seja coloca areia e pedra dentro dos poços para que ele não tenha mais água para que ele enfraqueça para que ele desanime e que cada dia ele ficasse menos poderoso chega um momento em que reconhecem que Isaac era tão forte que dizem assim olha você vai ter que sair das nossas terras e Isaac pega o seu povo e sai daquela terra os poços entulhados expulso da terra agora vai Isaac com o seu povo e a Bíblia conta que ele chega em um outro lugar e naquele outro lugar quando ele cava ele encontra uma mina de água ele encontra água ele encontra abrigo ele encontra a direção de Deus para continuar sendo próspero quando Deus quer abençoar ninguém impede agora meu amado minha amada você não pode ignorar a maldade ao teu redor e você não pode deixar de orar por livramento por livramento sabendo que você tem um Deus que é o teu protetor que é o teu guarda e por fim a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabez tudo o que ele pediu em oração que através da fé dele em Deus e a partir da oração que ele fez ele deu uma virada uma mudança radical na sua vida e nós aprendemos que nós não podemos não devemos aceitar e nos conformar com essas situações de sofrimento de dor e de miséria nós aprendemos que não é porque nós vivemos uma história difícil que nós nos chamamos história difícil não é porque eu vivi o sofrimento que eu preciso me chamar de sofrimento eu aprendi aqui nós aprendemos que devemos reconhecer que nós precisamos ser cada dia mais dependentes de Deus e só assim as coisas vão mudar amado só assim você vai deixar essa vida de amargura para uma vida de doçura na presença de Deus você vai parar de falar palavras tristes para proferir palavras alegres você vai parar de chorar e passar a sorrir só quando você descansar a sombra do Altíssimo a sombra das asas do Onipotente só quando você estiver tão alinhado com o Senhor ao ponto de pensar como Ele falar como Ele e agir como Ele